o que eu tenho pra dizer do curso de serigrafia sem dúvida foi uma das melhores coisas que eu fiz até hoje né quando eu decidi fazer o curso é fui no google coloquei curso de serigrafia em goiânia apareceu algumas opções é pesquisei mais um pouco e o que me interessou mais foi o curso de negócio ou seja o gero city né então liguei comecei fiz a inscrição paguei a metade foi até engraçado que na hora que eu paguei a metade eu fiquei com o pé atrás foi puxa será que não tô sendo enganado mas não aí eu conheci o já é um cara gente boa né cara sério ministra suas aulas muito bem né a sua equipe lá também a ana paula é o rapaz que auxilia na parte prática lá também então é que tem muito competente né é o conteúdo do curso muito bem feito tanto na parte teórica como na parte prática muito explicado é bastante resumido né e também tem a opção de você tirar as dúvidas em casa caso você tenha dúvida existir a dúvida em casa é como alguns detalhes que você não tem no curso é hoje eu posso montar minha estamparia né sair da terceirização né criar minha própria marca é graças a esse curso né então a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri